Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Coloquei dois vídeos aí no meu canal mostrando os vasinhos, meu esposo fez e eu pintei. E o último vídeo que eu postei foi mostrando as plantinhas que eu ia fazer o replante e ia colocar dentro dos vasinhos, né? Aí hoje eu vim mostrar onde é que eu coloquei os vasinhos, aí ficou nesse cantinho aqui, ó, são cinco partilheiras, né, de vidro. Aí aqui vem aqui esses dois, duas fofuras aqui. Olha que lindo! A plantinha tá bem bonitinha ali dentro. Aí ficou assim, e aqui esses dois. Bem bonitinho. Aí eu tô querendo fazer uma mudança aqui, tirar esses outros vasinhos e colocar uns vasinhos mais bonitinhos. Aí um que eu não vou mudar é essa daqui, que ela tá bem bonita. Essa laranja aqui, hein? Olha como é que tá bonita. É aquela azul que eu vou mudar. Esses vasinhos, vou deixar uns vasinhos todos da mesma cor. Só da partilheira aqui de vidro, né? Esse vasinho aqui também foi o que fiz. Mais um ali também, o que fiz. Fiz e pintei. Aí aqui assim, tá o muro. E ali a minha frente, né? Esse passarinho ali. Chegando ali pra comer. E aí tá assim. Tô apaixonada nesse cantinho. Meus cacos suculentos. Aí depois que eu for ajeitando por aqui. Arrumando os vasinhos pra pôr. Só o da partilheira de vidro, né? Porque os outros ali já tá dando show. Só esse quentinho que eu quero ajeitar ele. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E até o próximo vídeo.